A geração de lixo urbano é um dos grandes desafios enfrentados no Brasil onde vivem cerca de 212 milhões de habitantes segundo estudos do IBGE de 2020 Em dados divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais o país gerou quase 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no ano passado um crescimento de 11% na geração de lixo nos últimos 10 anos E após a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 os gargalos estão por todos os lados A Abreupe estima, por exemplo, que no Brasil aproximadamente 30 milhões de toneladas de lixo urbano por ano são encaminhados para locais inadequados entre eles, os lixões a céu aberto Rondônia, um estado de cerca de 8,8 milhões de habitantes em estudos do IBGE divulgados em 2020 com o crescente da população em consumo dos 52 municípios locais apenas 8 deles ainda utilizam lixões para depósito de lixo urbano com investimentos privados na área das cidades de Vilhena, Cacoal e Giparaná foi formado um cinturão de sustentabilidade entre regiões sul e centro de Rondônia com as construções de grandes aterros sanitários pela empresa MFM Soluções Ambientais De acordo com Valdinei Leite, gerente responsável técnico com a chegada do aterro em Cacoal a condição do município na questão ambiental abriu caminhos para a melhoria da qualidade de vida na região por meio de tratamento adequado do lixo urbano Primeiro, o processo de construção do aterro tem toda uma preparação para que todos os resíduos armazenados ali, depositados não tenham condição de fazer qualquer tipo de contaminação então ele é preparado, ele é feito um sistema de compactação como se fosse uma pavimentação asfáltica posteriormente é colocada uma geomembrana que é uma lona de alta resistência de 1,5 mm de espessura que ela é soldada para que o churume, os contaminantes presentes ali no lixo não infiltrem no solo, não vá para o lençol freático depois é colocado uma camada de argila é construído drenos para captar o churume que é aquele líquido que gera o lixo e esse churume misturado com as chuvas ele se torna um resíduo se torna um volume de churume maior que precisa ser tratado o local recebe cerca de 300 toneladas de lixo por dia e o local atende cerca de 16 municípios somente aqui em Cacoal a empresa hoje atende cerca de 52% dos municípios rondonienses e com isso os locais de armazenamento precisam estar devidamente capacitados tanto para o recebimento do lixo como também preparado para eventualidades principalmente causadas pelas chuvas MFM pelo sistema de tratamento que nós temos mais o diferencial que além do sistema de tratamento biológico nós temos uma estação de tratamento físico-químico ao qual ela é um processo de bombeamento nós conseguimos manter os níveis das nossas lagoas abaixo do nível normal justamente precavendo situações de alto índice pluviométrico que sazonalmente, principalmente nessa época do ano é corriqueiro acontecer Valdinei ainda nos explica como é feito todo o processamento do lixo desde a hora da chegada até o processo final o processo ele se inicia na célula de recebimento de resíduos quando o lixo é depositado na célula como eu expliquei antes tem toda uma construção para que o líquido gerado ele consiga ser captado e encaminhado para o sistema de tratamento do chorume que seria esse líquido escuro com cheiro forte e que ele sem tratamento ele é altamente prejudicial tanto para o solo quanto para os cursos d'água na célula ele já tem um início de tratamento através da ativação micobriana da própria produção de bactérias no lixo então ele é recepcionado, encaminha e passa-se por etapas de tratamento biológico nós temos aqui duas lagoas que são lagoas anaeróbicas nós temos um processo facultativo anaeróbico o que significa? significa que os micro-organismos que tem ali eles não precisam de oxigênio para fazer o seu trabalho de decomposição biológica eles comem a matéria orgânica presente na água nós vamos ver mais à frente que essa água aqui ela parece um óleo queimado ela é preta, escura então essa é uma característica do anaeróbico são micro-organismos que não necessitam do oxigênio posteriormente passa por um sistema facultativo quando fala facultativo ele é um processo das duas funções na parte superior tem bactérias que já necessitam de oxigênio portanto que às vezes a gente coloca uma bomba para dar uma oxigenada melhor e na parte do meio para o fundo da lagoa já é um sistema anaeróbico já tem uma parte dos micro-organismos que fazem o seu processo sem a necessidade do oxigênio no final nós temos mais uma lagoa que é uma lagoa mais rasa chamada de lagoa de polimento ou de maturação que ela é justamente para a radiação solar fazer um processo de desinfecção ela mata os micro-organismos principalmente micro-organismos fecais como no lixo temos de tudo então a função maior dela é aumentar a oxigenação criar algas que fazem esse processo de oxigenação do líquido e ao mesmo tempo fazer a desinfecção e uma etapa final que é o diferencial da MFM que é um tratamento físico-químico onde ele aumenta a qualidade aumenta a eficiência do tratamento para que chegue no corpo receptor que é o rio sem qualquer risco de danos ambientais sem qualquer risco de danos ambientais se não tem acabamento o xangel Terra que é o conjunto normalmente porém para que erra sem qualquer risco de danos